Mas, ô Vanguard, falando do consórcio, você acha que o consórcio cai, ele vai caindo à medida que o governo Lula vai tomando essas medidas impopulares? Porque o consórcio embarcou na carreta com eles e eles tentam, de todo jeito, esconder qualquer escândalo. Você acha que as pessoas vão prestar mais atenção porque o consórcio foi muito ativo nessas eleições e agora vai ter que segurar essa bucha? Será que você acha que o popular, o eleitor que não está muito ligado, ele vai começar a perceber qual é a do consórcio? É que não são equívocos, são escândalos. A gente tem que dar nome aos bois. O escândalo da ministra do Turismo, escândalo do ministro da SECOM atacando o jornalista da CNN, colocando em dúvida a credibilidade dela. A gente tem a colocar em xeque a ação da Polícia Federal contra o ministro Sérgio Moro, um mandatado, um senador da República. É uma loucura o que o presidente da República, em exercício, coloca em dúvida. Uma ameaça a um senador da República, seus familiares e outros entes políticos, outros agentes da sociedade, esposas, crianças. É um escândalo. Não é aceitável uma postura dessa para um presidente da República.